O Outro Olhar de hoje traz temas em discussão no Fórum Social Temático, o direito a fazer cópia de livros e a faixa de transmissão usadas pelas emissoras de TV. A produção do vídeo é do Conexões Globais. A compreensão de que no mundo digital acabou o livro esgotado, isso daí é uma coisa absolutamente extraordinária, o fim do livro esgotado. O livro esgotado é uma excrescência da lógica analógica, da lógica anterior, da lógica proprietária. Toda essa lógica do sistema editorial proprietário é vencida pela possibilidade de você realmente ampliar e tirar, por exemplo, o livro didático, me parece que essa é a cruzada que a ilustreia, tirar o livro didático dessa cadeia proprietária, que é uma máfia do diabo. A gente tem que montar uma força-tarefa nos movimentos sociais para cuidar de uma coisa super complicada de falar, que é o espectro. É o espectro, por onde passam hoje as ondas radioelétricas. Esse espectro, o filé mignon dele, está na mão das televisões analógicas, que já estão com outros canais para fazer transmissão digital. Aquela faixa, se a gente usasse como uma via comum, onde todos pudessem transmitir, usando aparelhos digitais, que não competem um com o outro, mas que se estruturam, se a gente fizesse isso, a gente ia ter um poder muito maior sobre aqueles que querem controlar a infraestrutura. Mas é preciso uma força-tarefa para transformar esse negócio em algo que as pessoas se entendam. Você também pode participar da nossa cobertura sobre o fórum. Acesse o site www.ebc.com.br barra FST 2012 www.ebc.com.br www.ebc.com.br